Pessoal, hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais uma batalha de kits aqui no Minecraft Vocês curtiram pra caramba a última que eu trouxe aqui no canal Então hoje a batalha vai estar sendo entre o kit do Homem de Ferro versus o kit do Hulk E calma, cadê o Hulk? Ele tava aqui do meu lado Aonde é que ele foi parar? Que maga! Ah! Meu Deus! Caramba, ele já tá usando os poderes, isso não vale! Gente, vocês viram isso, né? Ele já tá ansioso aqui pra batalha Só que antes da gente começar, eu já queria estar contando com o joinha de todos vocês aqui no começo do vídeo Então deixa muito, mas muito like aqui embaixo Eu quero ver todo mundo clicando agora no botão de gostei, tá bom? E não se esqueçam também de estar se inscrevendo aqui no canal pra receber todos os vídeos novos, né? E McFly, eu tô vendo que você tá ansioso pra usar os poderes do Hulk, né? Ah, eu sei, eu tô muito ansioso, eu esperei muito tempo por isso Você quase me esmagou e também fez um buraco aqui no chão Olha só, isso aqui, você tá destruindo a cidade, a gente é herói A gente tem que salvar a cidade e não destruir ela que nem você fez, né? Ai, tá bom, mas eu tô preparado pra acabar com você já Ai, não, calma, calma, calma Não é pra começar ainda porque eu ainda não sei usar os meus poderes E você só sabe pular do prédio e fazer barulho também Eu tenho certeza que você não sabe usar todos os poderes do Hulk É, eu não sei direito, mas eu vou aprender ainda Então, como toda batalha de kit, a gente tem que primeiro treinar os poderes Mas saber qual poder a gente pode estar usando na batalha Então, calma, gente, ó Eu vou primeiro de tudo abaixar o meu capacete, né? Vocês tão vendo aqui que o meu capacete do Homem de Ferro tá mostrando o meu rosto Então, agora eu tô preparado pra batalha Olha só que legal Já tem aqui um monte de holograma, né? Aqui na minha frente Super maneiro E a única coisa que eu sei fazer é isso E também voar Olha só pra mim, gente Eu sei voar, só que eu perco muito rápido o controle Vocês não tem noção É meio difícil até Vou ser sincero com vocês E o Hulk tá lá embaixo, ele nunca vai pegar a gente aqui, pessoal De verdade, né? Mas, enfim, ó Vamos descer com tudo E... Meu Deus do céu O Hulk? Eu tô aqui em cima Tá em cima Aonde? Aqui em cima, atrás de você Ai, meu Deus, você não vai pular de novo, né? Ai, eu acho que eu vou Ai, tá bom Tece o seu poder aí Só que eu vou ficar voando Porque eu não quero ser atingido por isso, não, hein? Vai, quero ver se é o pulo do prédio, hein? É um, é dois, é três e... Hulk esmaga! Nossa, igualzinho o Hulk Nossa, meu Deus! Quando você caiu no chão Eu fui lançado pra trás Por uma onda de ar, de vento Sei lá, eu Meu Deus, o Hulk é mais forte que o homem de ferro Tenho certeza Ai, para de dar soco em mim Eu sou só uma... Sei lá, um equipamento de robótico aqui, né? Isso aqui é muito fácil De estar sendo amassado Porque é feito de ferro Então não destrói a minha armadura, hein? Tá bom, mas você também não vai poder ficar voando muito alto, hein? Ai, eu sei, eu sei Ó, calma Tem um outro poder do Hulk Que eu quero que você teste Peraí Eu acho que esses hologramas Tá atrapalhando a minha visão Então, por enquanto Eu vou deixar a minha máscara pra cima Ó O Hulk Ele consegue ter uma super força Então eu quero ver se você consegue quebrar Esse bloco de tijolo aqui Ah, é fácil Coloca mais, hein? Você quer que eu coloque mais tijolos? É, um só Eu quebro sozinho, tranquilo Ah, então tá Eu vou colocar muitos tijolos Olha só Tem, sei lá Tem uns sete tijolos aqui, eu acho E eu quero ver se você realmente É o Hulk esmagador Que consegue quebrar essas coisas, hein? Ai, tá bom Eu acho que é muito mais Tudo bem, vai, vamos lá Ah, que fraco Ele não Ah, meu Deus Ah, o Hulk esmaga Nossa Gente Ele quebrou Sete blocos de tijolo Com a mão Em menos de dois segundos Calma, para Eu sei que você tá animado Eu sei que você tá animado Mas eu preciso aprender a usar meus outros poderes Porque eu já tô ficando com medo De verdade Eu tô ficando preocupado Então Vamos aprender a usar os outros poderes Do Homem de Ferro Qual poder mais o Homem de Ferro tem, Hulk? É, eu acho que ele Como é que é? Ele atira Ele atira bala Não atira? Ah, é verdade Ele tem tipo uma arma nas costas Ou algo do tipo Eu não sei se vai funcionar Mas é que tem um monte de botão aqui nesse holograma Ah, eu vou apertar Esse aqui Ah, meu Deus Meu, eu atirei umas balas em você Olha que legal É, esse é um dos poderes Calma, para Vem aqui, vem aqui Tá bom, tá bom Eu vou parar de atirar Mas, tá Eu já descobri como atira E qual outro poder que o Homem de Ferro tem? Ele consegue fazer Ele atira laser com a mão Ah, é verdade Isso é o melhor Eu vou tentar Calma Eu tenho que preparar a minha mão Tá Eu acho que agora a minha mão tá apontada pra você, Hulk É melhor você tomar cuidado, hein Para É um É dois É três E... Ah, meu Deus Gente, eu consegui atirar laser no Hulk com a minha armadura do Homem de Ferro Sério, que demais Eu tô adorando o seu Homem de Ferro Eu tô pegando um jeito pra voar também E eu acho que eu aprendi tudo, né É, eu acho que sim Hulk esmaga Ah, para Meu Deus do céu Para com esse golpe Porque tá feio Não tô gostando Não tô gostando É, eu... Deve ter como atirar mísseis também Mas eu não sei qual botão eu aperto Tem muito botão aqui Eu não vou aprendendo que eu tenho Ai, meu Deus Pera, eu atirei míssel? Eu acho que sim Qual botão eu apertei? Tem tanto botão aqui Eu nem lembro mais qual eu apertei Mas... Tá, pelo menos eu sei que eu posso atirar míssel Se eu quiser ou quiser, né Eu preciso só aprender a saber qual botão é Eu tô apertando tudo que é botão aqui Mas, Hulk Antes de começar a batalha Eu posso equipar a sua armadura do Hulk? O seu kit? Ai Só um pouco, hein Tá, ó, eu deixo você equipar a minha do Homem de Ferro também, ó Mas com cuidado, hein Não vai bater ela nos prédios Porque, na verdade, é melhor você nem voar Porque é perigoso Ai, não É só um pouquinho Meu Deus, gente Olha só pra mim Eu vou virar o Hulk Em 3, 2, 1 E eu virei o Hulk Meu Deus Meu Deus Você... O Homem de Ferro é tão pequenininho, né Olha só pra ele Ai, você é tão gigante, meu Deus Eu vou dar um pulo igual os seus Vamos ver se eu consigo, hein, pessoal Vem aqui Vamos subir aqui E agora é hora do golpe fatal Nossa, isso é muito legal Eu vou dar mais um pulo pra tentar fazer um furo no chão agora Vamos ver se vai dar certo esse negócio Vamos subir aqui Gente, eu não sei qual... Eu não sei Vamos lá, hein Eu vou tentar quebrar o chão com só um golpe Não, para com esse laser Para com esse laser Ai, tá bom Meu Deus É muito legal o Homem de Ferro Mas eu prefiro o Hulk É, eu também prefiro o Homem de Ferro Porque eu sei lá Eu vou destruir a cidade com o Hulk Ó, toque a sua... O seu kit do Hulk E me dá o meu kit do Homem de Ferro, hein Tá, pode pegar aí Calma aí Ah, o seu do Hulk tá aqui, ó Eu peguei sem querer Mas então Eu acho que agora a gente tá pronto pra batalha, né É, e falta a minha calça É, tá tudo aí Agora é só a gente ir pra armadura Gente, eu tô super pronto pra batalha Hulk vs Homem de Ferro Comentem aqui embaixo qual kit vocês acham que vai ganhar O kit Hulk ou o kit Homem de Ferro, hein Quero ver se vocês conseguem acertar, hein Então, você tá pronto, Hulk? Eu tô pronto Eu vou ficar aqui atrás e você ficar lá atrás também Tá, eu também tô pronto Agora sim a batalha vai começar, hein Tá, vai Quando você falar já, hein Vale usar todos os poderes especiais que o seu herói tem O seu kit vai poder usar vários poderes que vai me esmagar E eu vou poder atirar laser em você, munição e outras coisinhas que eu vou aprender agora, hein Então é um, é dois, é três E boa sorte na batalha, hein Começou Uou, já desviei aqui dele Ah, não vale Eu vou atropelar ele no ar Ah, meu Deus Droga, não deu certo Ah, vem aqui Hulk esmaga Hulk esmaga Ah, eu vou acertar munição em você, hein Boa Hulk esmaga Nossa, tá maluco? Nossa, eu quase saí voando Meu Deus Meu Deus Droga, gente Eu não consigo voar Ele tá quebrando a minha armadura Ele consegue quebrar a minha armadura só com um golpe dele Isso não é justo Isso não é justo Calma, funciona Funciona Não quer voar Eu não acredito Ele tá amassando a minha armadura, gente Foi Beleza Cadê você? Cadê você? Ah, ali embaixo Ali embaixo, né Que bonitinho Que bonitinho, né Hulk Ah, que tal um pouquinho de... Haha, laser Ah, pulei Nossa Que pulo alto Tá bom, tá bom Vou acertar mais um laser Droga, errei Tá pegando fogo na cidade É melhor eu tomar cuidado com esse laser Meu Deus do céu, Hulk Você tá... Eu vou apagar esse fogo pra te ajudar, hein Só pra você não cair aqui de novo, hein Vem aqui Vem aqui Ai, meu Deus do céu Gente, é agora, hein É agora Eu vou tentar não fugir mais Eu vou tentar não fugir mais A não ser que eu queira fazer isso aqui Agora eu vou atropelar o Hulk no ar Não, não deu certo, droga Minha armadura tá falhando Ele deu uns socos, eu acho que na central do equipamento aqui Ih, droga, bati no carro Eu tô perdendo o controle Cadê o Hulk? É agora É agora Ataquei ele E esse golpe foi fatal, hein, Hulk Eu acho que foi fatal, hein Nossa Para de me jogar pra longe Calma Ai Vem aqui Nossa, ele tá fazendo buraco por toda a calçada, gente Eu tenho que salvar a cidade desse monstro do Hulk Ai Vem aqui Vem aqui, homem de ferro Eu vou te destruir Não, você não vai amassar a minha lataria não, hein Ó, volta aqui E agora é o golpe final, pessoal Eu acho que isso vai acabar com ele de uma vez por todas Ele já deve tá fraco Ah Não Beleza Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ai Carro de troca Agora eu vou jogar um pouco de munição nele Mais um pouco de munição Mais um pouco de munição E agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá A gente consegue Eu acabei com o Hulk Mac Flot, você tá bem? Ai, que droga Como eu fui perder o homem de ferro? É, bom Demorou pra eu acabar com você, né Porque olha a descrição que tá a cidade, gente Tem buraco por toda a rua A gente vai ter que arrumar isso aqui depois, né Porque não foi uma boa ideia fazer essa batalha Ó, o Hulk aqui já deu TP em mim E eu acho que então o kit do homem de ferro foi melhor Mas talvez isso seja Porque o Hulk, né, tá sendo controlado pelo McFly E o McFly é meio noob, né, gente Só talvez isso tenha feito com que eu ganhasse com mais facilidade Mas foi muito épica essa batalha Eu adorei, de verdade, né Foi muito legal E eu espero que quem comentou o kit do homem de ferro, então Ganhou essa aposta, digamos assim, né, gente Se vocês curtiram e querem mais batalhas de kit aqui no canal Que eu adoro trazer Deixa muito joinha aqui embaixo E também comentem qual kit vocês querem pra próxima batalha, né Quais os dois kits, no caso, que vocês querem, tá Se inscrevam no canal e também ativem o sininho Porque assim você recebe todos os vídeos novos Então é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu hoje até o final Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui!